É hora do choro. É hora do choro. Passar isso aqui antes. Vamos lá, vamos embora. Fica ligado, estou batendo um pouco mais. Fica a hora. Matou no canto, não podia mais. O que é isso aqui, velho? Cara, na hora que eu parar de bater nele aqui, vai ficar chato, velho. Já vou ter que passar o xixitinho agora. Toma cuidado, cara. Boa. 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 Esse ataque dele é um pouco cozinho. Ixi. He he. Não demora. Não, está de boa ainda. Criuzo, Criuzo. Criuzo, Criuzo. Essa luta vai demorar. O começo dela aqui é um pouquinho mais rápido. Porque eu tenho Sif, cara. Entendeu? Eita, velho. Fica no canto, não, cara. Acabou o xixi. Opa. Vou falar que não bateu, né? Vem mano. QuePO. Vem mano! Que bisogno de estar por você. Tem que botar de determination. Tem que pegar isso aqui pra fazeroriented, ou não pagar, né? Só quero não pôr. É um pouco mais rápido. Pode levar, ó. Nossa, não acertei nenhuma Toma aí É, eu tô meio atrevido, né? É assim mesmo, velho, não pode ir Não pode ir na pole, né, cara? Puta! Olha essa mentira aí, amigo Tá caindo Caraca, velho, tá me perdendo aí nos itens, né? Tá me perdendo nos itens, né, Zé? Olha só, eu e ele Nossa, começou E caiu ele, eu fico burro, né? Tá me perdendo Tá me perdendo Tá me perdendo É, nem é isso, a arma tá indo embora, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha esse canto aí, meu Todo tempo que ele tá sem deixar bater nele, mano E aí 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 É, TV Moraes. Mundunismo não tem atalho, bicho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Já batei com... Pelo menos acerta, né? Tô me indo pra perto da parede, cara. Não é bom, não. É isso aí, velho. E aí, velho. É isso aí, velho, velho. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá vai xixi Não passou xixi Passou Isso aqui é um perigo Peguei no boss agora Tá tocando Deixa a minha orelha pra lá Beleza Ele não quer deixar o ataque aí não Aí vai vir lá Não precisa ter pressa não Viu Rafa Não precisa ter pressa não É, nem o C tá tendo mais paciência que essa luta, né, Manso? Mais uma lutinha que vai virar videozinho pro YouTube, cara. Acho que essa é a luta mais longa, hein? Poxa! Aí, ó. Mais um Brokers Lord, amigo. Bem-sucedido. Muita calma, muita paciência. Caraca. Esse flaskizão ainda. Tá vendo? É por isso que eu nem tomei ainda, cara. Nem bebi nada aqui, cara. Agora que eu vou começar a tomar. E se eu tivesse tomado, ia dar a merda que deu ontem. Entendeu? Puts, muito obrigado, galera, que tá assistindo aí, cara. E aí, subidão da Lanzão. Você vai pro YouTube, Lanzão. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. E lives na Twitch e sábados lives no YouTube, na Twitch consecutivos aí, beleza? Então, beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais. Obrigado.